Milhares de haitianos fugiram da fome e da falta de oportunidades em busca de uma nova vida no Brasil. O que acontece aqui no Senado tem relação direta com o que se passa em todo o país. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania analisa um projeto que propõe uma nova lei de migração, no lugar do Estatuto do Estrangeiro, em vigor desde 1980, portanto, ainda do tempo da ditadura. A nova lei trata dos direitos de estrangeiros no Brasil e dos brasileiros fora do país. Ela facilita a contribuição à previdência social para quem saiu daqui e trabalha fora das nossas fronteiras. Ao mesmo tempo, prevê diferentes tipos de vistos para os imigrantes e combate o tráfico internacional de pessoas. De que forma o seu projeto afeta os haitianos que estão chegando agora ao Brasil? Alguma interface? Claro, ao prever o tratamento deste estrangeiro, sob a ótica global das suas necessidades, das suas carências, das suas fragilidades. Fragilidade de alguém que vem de fora e que se encontra num ambiente que ele não conhece e que precisa de uma proteção do Estado e da sociedade civil para que ele possa se enraizar no Brasil e viver no Brasil. Fragilidade de alguém que vem de fora e que ele possa se enraizar no Brasil.